Adeus mofo e bolor, umidade nunca mais, apresenta pra vocês Paraíso dos frontais E o frontal, gente, é essa peça maravilhosa Uma ideia, uma criação incrível do meu amigo Romaldo Um abraço, Romaldo, gosto muito de você Aqui, gente, ó, vai acabar com bolor, umidade, com aquela sujeira Vai acabar com barata, isso mesmo Porque sem isso aqui, você fica alimentando barata na sua casa E ó, aqui é o frontão, gente Aqui vai o que? Rejunte, silicone, e com o tempo isso vai desgastando Vai desgastando E acontece o que? Infiltração no seu gabinete Você vai detonar aquele gabinete zero bala que você comprou Com essa peça, gente, essa peça é baratíssima Barato demais mesmo Ó o telefone, liga, venha conferir E pra colocar essa peça é mais fácil ainda Tira a fita dupla face e quando cola, não sai mais Esse é o frontal, garanta o seu Aqui, ó, Avenida Nossa Senhora, Mãe dos Homens, 938 Telefone 2408-6374, 2408-6374 Adeus, mofo e bolor, umidade nunca mais Já apresentei pra vocês Paraíso dos frontais Agora que você tá apresentado, ó, venha Obrigada, vamos lá, 공